Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos gente falar da Lu Paganeri, do Framantas e do Dilson e Bully. É, vamos contar, vou contar aqui o babado que tá acontecendo. Então gente, tudo começou a tarde com o vídeo da Lu. Ela postou a tarde falando que iria almoçar com o Fram pra eles conversarem e tudo mais. Ela também comentou sobre o Júlio, aquele seu ex-romance, que ela fez um vídeo sobre o menino. E que diz que ele quer abrir um canal, gente, no YouTube pra contar a versão dele. E que a Lu apoia, sim, mais um youtuber às custas da Lu Paganeri. Mas vamos ao babado que realmente interessa. A Lu falou que iria fazer uma live com o Fram assim que voltasse do restaurante. E assim ela fez essa live. Mas só que já tinha começado a live, gente. O Dilson soltou uma bomba. Mas que bomba, Dedê. Uma menina que diz a menina que saía com o Fram na época que ele era casado. Soltou algumas informações, áudios, prints, tudo pro Dilson, gente. O Dilson mostrou um pedacinho dos áudios. Onde o Fram fala que tudo que rola no canal dos dois é tudo combinado. Que a Lu dá dica, gente, como aumenta a visualização. Isso mesmo. E o Fram ainda jurou de pé junto pra menina lá que não sente nada pela Lu. Isso mesmo. Falou que não sente nada pela Lu. Que foi tudo combinado. E que a Lu sabe como conquistar os homens pra poder bancar as coisas dela. É. Que a Lu conquista os caras pra poder... Ela tem um jeitinho lá de tirar o dinheiro dele. Assim o Dilson falou, né, gente. Então, uma enxurrada de perguntas na live da Lu. Que o pessoal viu o vídeo do Dilson e foi lá tirar a satisfação com a Lu. Que não sabia de nada, gente. Pra quê? Tem que ver a cara da Lu no momento. Ela nem acreditou no que estava acontecendo. Ela disse que já tinha alguns áudios que... Tavam no Instagram, né. Que ele falando super mal dela. E muito mais. Mas esse ela não sabia. E as inscritas mandou ela ver o vídeo do Dilson. E assim ela fez. Ficou lá decepcionada, chateada. Falando que não sabia de tudo. Que não foi combinado que as inscritas estavam falando. Que foi tudo combinado entre eles dois, né. Como assim a menina tinha relatado pro Dilson. Ela falou que não, gente. Ela não sabia desses áudios. Mas ela não ficou tão chocada. Porque ela comentou que os áudios que ela tem. É bem pior que esse. Mas o Dilson falou que amanhã terá mais prints. Mais áudios. E muito mais. Que ele tem uma enxurrada de provas lá, gente. Então as inscritas estão indignadas com a Lu e o Fran. Outras não, né. E a Lu lá falou que ela não tem nada a ver com isso. Que caiu no meio do tiroteio. Sem saber o que estava acontecendo. O Fran todo sem graça lá falando que realmente a Lu não sabia. A Lu perguntou. Você quer voltar comigo? Ele disse que sim. Porque no áudio ela falou que não gostava. Ele perguntou. Mas por que você falou que não gostava de mim? Ele falou que só foi na hora da raiva. Então, gente. As inscritas estão lá também. Falando que a Lu tá muito calma. Muito calma. A inscrita confirmando que a Lu já sabia. E outras. Aconselhando a voltarem. Parar com tudo isso e voltar. Outras falando que vão sair do canal. Porque estão enganando o povo. E o Fran lá com uma cara, gente. De quem com medo e não gostou. A Lu quer ligar pra menina. Pra tirar satisfação. Porque ela quer saber a história direitinho. A Lu pediu pro Fran ligar. Na hora pra menina. O Fran falou que não. Não quer ligar. Mas por que, Fran? Quem não deve, não teme. A Lu falou. Gente, eu não devo nada. Então, eu quero saber direto da pessoa. Mas o Fran falou que não. Não. Deixa pra lá. Que só falou com a menina. Porque o Facebook notificou o aniversário dela. Então, começaram a conversar daí. Depois, ele entrou em contradição. Quando a Lu falou que ia ligar pra menina. Ele já falou que foi lá visitar a menina. No trabalho dela. Então, tá um bolo doido. O povo lá tá dividido. Falando que o Fran mentiu. Gente, se desescrevendo do canal dele. Outras criticando a Lu também. Tem gente apoiando o casal. Então, gente. Tão fuso e danado. Só sei que esses dois são babado, confusão e gritaria. Deixa aqui nos comentários. O que vocês acham desse bolo todo. Gente, a live ainda tá rolando. Eu queria ver toda a live pra falar mais certo pra vocês. Mas não tem como, gente. É muitas horas de live. E eu tenho o que fazer da vida também, né? Só sei, gente. Que o babado ainda vai ficar mais forte. Mas deles voltaram. A Lu falou que não. São só amigos. E ela tá calma. Justamente por isso que eles não têm mais nada. E ainda teve denúncia ao vivo. O Fran pediu pra Lu denunciar o canal do Dilson. A Lu foi lá, denunciou. Falou que demora um pouquinho. Porque o Dilson usou áudios. E não pode, né, gente? Então, vamos ver no que vai dar. Só sei que o Fran está irritado. A Lu já está mais calma. Os inscritos estão lá falando que os dois têm culpa. Tem inscritos que estão falando que não têm culpa. Só sei, gente, que tá um bagulho doido. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Se é combinado. Se não é combinado. O que que tá acontecendo. Que eu não tô entendendo nada. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima.